Boas, malta, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre treino. Nomeadamente, vou falar sobre qual é as divisões, as esquemáticas de treino, que são mais ideais e que eu recomendo para cada nível de experiência de treino, ok? Também vou falar sobre volume, intensidade, frequência de treino e dar um exemplo prático de cada divisão que eu falo, ok? Tudo o que eu vou falar hoje, malta, é tudo a nível superficial, ok? Isto, porque para falar de treino, de divisões, é muito individual, depende da pessoa, depende da recuperação, do estilo de vida, da nutrição, ou seja, é muitos fatores e nós, para aprofundarmos bem este tema, eu tinha que falar aqui duas, três horas, ok? E vocês, acho que não vão estar aqui a mover duas, três horas, não é? Então, hoje o que vamos falar é, superficialmente, só para vocês terem uma ideia, conhecimento de base e irem investigar mais. Primeiro, malta, vou definir algumas coisas base. Vamos definir o que é volume, o que é intensidade e o que é frequência para poder, mais à frente, falar mais especificamente e mais correntemente e vocês perceberem. Isto é para quem não tem qualquer noção. Eu vou falar muito, muito simples. O volume, basicamente, é o número de séries de trabalho que fazemos por grupo muscular por semana. Uma série de trabalho é, basicamente, uma série que nós trabalhamos com uma carga acima dos 70% do nosso RM e ficamos a menos de 5 reps da falha. 3, 5 reps da falha. Isto é discutível, ok? Porque, assim, na minha opinião, para ser efetivo tem que sair a 3 reps da falha. Mas há literatura e há estudos que mostram que a 5 reps da falha tu já consegues dar um bom estímulo a nível muscular, logo que já conta como uma série de trabalho. Isto, na minha opinião, resulta, se fores muito inocente, um gajo avançado, consigo a 5 séries da falha, a 5 reps da falha e não vai resultar nada, ok? Ok, a nível de intensidade, está mais ligado à carga, ao esforço que fazemos na série de trabalho. E isto quantifica-se como? Alguns classificam pelo sistema chamado REAR, que é reps in reserve, que é quantas reps a gente fica da falha. E, nesse caso, pode ser, como eu já falei antes no volume 5, a nada, ok? Falha total. E também a intensidade tem muito a ver com a carga. Quanto mais carga, mais intensidade. Por isso, quando a gente fala em subir a intensidade, normalmente estamos a falar do esforço que fazemos na série de trabalho, aumentando mais a carga, ou a prestação de esforço, ou diminuindo as reps que estamos da falha, ok? Passando, por exemplo, de 3 reps para a falha total. Isto é aumentar a intensidade, ok? E, finalmente, temos a frequência de treino, ok? A frequência de treino, basicamente, é quantas vezes nós treinamos por semana, quantas vezes damos um estímulo a um grupo por semana. Pode ser, podemos treinar, por exemplo, peito duas vezes por semana, podemos treinar uma vez, podemos treinar três. Isso é a frequência, ok? Ok, malta, vamos a coisas mais práticas. Eu estruturei o vídeo e dividi em três grupos por prazo da experiência. Os iniciantes e novatos, intermédios e avançados. Ok, vamos começar pelos iniciantes barra novatos no treino. Isto são todas as pessoas que não têm experiência nenhuma a um ano de experiência de treino. Sem paragens, não é faz um mês, descansa três, faz um mês, descansa quatro. Isto não vale nada. É sem paragens. Este grupo de pessoas é um tipo de atleta que não precisa de muito estímulo de volume de treino, ok? Porque são virgens. Qualquer coisa, o mínimo volume de treino vai ser efetivo. E além disso, não precisam de grande intensidade de treino, nem é muito benéfico para eles estar com muita carga e saíres até à falha. Porquê? Porque muita carga vai prejudicar a técnica e vai prejudicar a amplitude. E é isso que o novato e o iniciantes têm que se focar. Aprender a técnica e a amplitude e formas corretas de executar os exercícios. Porque só isso já vai ser um estímulo. Ele é virgem, basicamente. Ok, malta? Por isso, o foco do iniciante inovato deve ser aprender a técnica, a amplitude e forma correta de fazer os exercícios. E carga e muita intensidade vai dar erro. Visto que os iniciantes não precisam de muito volume, podemos optar por, e eu recomendo, uma esquemática de full body, corpo inteiro. Ou seja, fazer todos os grupos musculares num dia. Porquê? Porque, como eu já repetei, não precisam de grande intensidade. Podem fazer treinos mais longos porque não têm muita intensidade. Normalmente, quando a gente mete muita intensidade, não se pode fazer treinos muito longos. Porque levar uma série de trabalho à falha taxa muito o nosso sistema nervoso. E se a gente fizer 10 exercícios com uma ou duas séries à falha, acredite, vai dar erro. Por isso, o iniciante, como não tem que levar à falha, pode fazer mais volume num treino. Mais exercícios. Por isso pode fazer todos os grupos. Agora, a nível de frequência, quantas vezes por semana devem treinar? Na minha opinião, de duas a três vezes por semana, ok? É mais que o suficiente. Se iniciarem com duas, não tem mel, pode ser segunda e quinta-feira. Ou, podem optar por três vezes, segunda, quarta e sexta, e descansar no fim de semana. A nível de volume, quantas séries de trabalho é que eu recomendo por grupo muscular para um iniciante? Normalmente, de 5 a 10, ok? A nível de intensidade, eu já falei no início. Eu recomendo focarem na técnica e aprender a forma correta de fazer o exercício, boa amplitude. E isso, malta, basta ficarem a 5 reps da falha, ok? Não é por 5 a 3 reps da falha é mais suficiente para um iniciante. Consegue dar um bom estímulo, porque ele é virgem, ok? Não precisa de um estímulo muito forte, um esforço muito forte. E, quanto mais perto da falha, menos controle vais ter do exercício, mais carga vais ter que utilizar, e isso vai prejudicar a técnica, e o iniciante não tem experiência para controlar bem a carga, e vai dar... Desculpem-me do estímulo, mas tem um P e do TUR, ok? Por isso, focar na técnica e trabalhar longe da falha, ou seja, de 5 a 3 reps. Right? Malta, e para a tal metade que vocês estão aqui a ver no vídeo, um exemplo de uma esquemática para um treino de full body, ok? Temos 2 exercícios para costas, um de pull down, uma remada de cima, e uma remada horizontal com a pega pernada, ok? Para trabalhar o miúdo e o dorsal, os 2, ok? Temos 2 exercícios de peito, um de press, um de alongamento e outro de aberturas, ok? Para trabalhar a componente de alongamento e press, sincrotamente. Temos um exercício para ombros que foca o do deltoide médio, que para mim é o mais importante, porque é que não tem aqui anterior e posterior? Porque temos que gerir aqui o volante. Se eu meter mais 2 exercícios, você vai techar muito o vosso sistema nervoso. E o deltoide anterior é estimulado nos presses de peito, e o deltoide posterior é estimulado nas remadas. No segundo exercício, temos aqui no Machine Rose, pega pernada. É verdade, está os nomes em inglês para vocês pesquisarem na neta, é mais fácil, ok? Temos também agachamentos livres, para começar, que é pernas. Porquê que aumenta agachamentos livres? Porque eu acho que é a base. Ensina coordenação, é um exercício que trabalha quase a perna inteira, ok? Tem o estímulo glúteo, estímulo ator, estímulo quadríceps. O femoral é o mais sacrificado aqui, mas, como vocês veem, temos no 7º exercício Leg Curl, que trabalha femoral, que é o único que não é trabalhado no agachamento livre. Porquê que não temos que fazer leg extension na leg press? Porque, malta, indecente é virgem. Basta ter um exercício composto, que trabalha vários exercícios, já vai ser um estímulo suficiente para ele progredir, ok? Depois temos de um exercício para gemes e outro para abdominais, ok? Ok, malta, aqui na tela é um exemplo muito superficial, ok? Isto é basicamente uma base que eu escrevi aqui, para vocês terem uma noção. Vocês veem a série de trabalho à frente, o volume, vocês têm uma série de trabalho, que isso é basicamente o volume. Eu aconselho vocês começarem pelo mínimo e irem progredindo, ok? Com o tempo. Mas como é que se faz essa progressão? Essa progressão, primeiro vocês têm que se focar em técnica e amplitude. Quando disto estiver ok e perfeito, vocês podem-se começar a focar em subir as cargas. Subir cargas ou subir reps. Reps, vocês devem andar sempre num intervalo ideal da hipertrofia. Para um iniciante, sinceramente, apá, entre 10 a 15. Normalmente, o ideal é 8 a 12, mas, sinceramente, para um iniciante, precisa de se focar mais na técnica e na amplitude, 10 a 15 é o mais ideal. Mais para a frente, vocês podem trabalhar com menos reps e mais carga, ok? Quando vocês atingirem o limite de cargas, já estão a conseguir progredir, e reps, dentro do rep range, então aí eu aconselho vocês a subirem o volume. Subam mais uma série de trabalho no percado de exercício, ou nos exercícios que vocês estão com mais dificuldades em subir cargas. Também podem subir a frequência de treino. Se estão a fazer duas vezes por semana, subam para três. Ou, se estão a fazer três, podem subir para quatro, ok? Isto, há muitas maneiras de ação frango, e vocês têm que, isto é como dizem, isto é à base, e vocês têm que ir adaptando para vocês. A nível de estrutura e distribuição por semana, isto aqui, vocês podem alternar a ordem de exercícios, começar pelo peito, podem começar pelas pernas. Imaginem, se vocês na segunda-feira começaram pelas costas, podem na terça-feira começar pelo peito, ou começar pelas pernas, ou cai pela parte das pernas. Podem ir alterando a ordem, porque o que vocês fazerem em primeiro lugar no treino, vão estar mais fresco e vão conseguir dar um estímulo mais eficiente, ok? Vocês devem estar a perguntar, mas, Robo, não tens bíceps? Não tens tríceps? Não tem? Sinceramente, malta, isto é uma questão de prioridade a nível de volume. Eu poderia meter um exercício para cada grupo muscular, isolar aqui, bíceps, posterior, anterior, mas, como eu já falei, ia ser muito volume de treino, ia taxar-vos muito e, a nível de recuperação, ia ser demasiado e poderia ser contraproducente. Por isso, os músculos pequenos são muito, tipo bíceps e tríceps, são muito estimulados quando a gente treina costas e quando a gente treina péteo, ok? Por isso, um iniciante, basta fazer movimentos compostos e trabalhar, por exemplo, péteo e costas, que vai trabalhar bíceps e tríceps, ok? É como no exemplo dos agachamentos. Eu não meto nenhum exercício de glúteo específico, mas no agachamento já está incluído um estímulozinho para o glúteo. O glúteo é estimulado nesse exercício, ok? Então, meus queridos, vamos para os intermédios. Para mim, intermédio é uma pessoa que anda entre 1 a 2 anos de treino, de experiência de treino, desculpa, isto está tudo baralhado. E, normalmente, o intermédio, qual é a diferença entre um intermédio e um novote? Normalmente, ele precisa de mais volume de treino, ok? E precisa de subir intensidade. Porquê? Porque já não vai ser suficientemente estimulado, quer a 5 reps, 5 a 3 reps da falha. Provavelmente, já vai precisar de ir à falha. E também precisa de mais volume, ok? E um volume que seja mais efetivo, consiga estimular mais, porque o corpo vai sempre adaptando ao que nós lhe vamos esguando. Por isso, a gente tem que ir procurando novas formas de estimular e uma delas é subir o volume, ok? A nível de divisão, divisão para um intermédio, eu recomendo uma divisão de parte de cima, parte de baixo, ou seja, upper and lower body, ok? Um dia trabalhamos a parte superior, outro dia trabalhamos a parte inferior, ok? A nível de frequência, eu recomendo 4 treinos por semana, ou seja, 2 para a parte de cima e 2 para a parte de baixo. Como é que estruturamos isso? Na minha opinião, a melhor maneira é parte de cima, descansa, parte de baixo, descansa, parte de cima, descansa, parte de baixo, descansa. Ok? Podem fazer desta maneira. Ou podem... Eu disse... Diz isto direito. Diz que eu sei. Deixo o carro. Não, deixa o Luís, depois corta isto. Ou podem também estruturar de parte de cima, parte de baixo, descansa, parte de cima, parte de baixo, ok? Vocês adequem à maneira que vos permita recuperar melhor e permita vos introduzir bem os treinos na vossa rotina, ok? A nível de volume, quanto é que eu recomendo de volume para um intermédio? 8 a 15 séries de trabalho por grupo muscular por semana. A nível de intensidade, já falei. Para mim, na minha opinião, um intermédio já tem que ir à falha efetivamente na maioria dos exercícios. Ou seja, entre 3 reps da falha, há falha efetiva. É a intensidade que eu recomendo para um intermédio. E ele já tem que começar a pegar cargas e já pode diminuir muito assim o intervalo de reps para 8 a 12. Também pode ir às chaves, porque já tem mais controle, já tem mais experiência com cargas, já sabe... Já tem a técnica, já sabe a amplitude, já tem a base bem formada, tem um ano de treino pelo menos. Por isso já pode ir mais além. Exemplo na tela. Temos aqui uma divisão. Vocês estão a ver que eu estou aqui no computador, não é? Estão a ver que está ficando para hoje. Temos uma divisão upper. Temos aqui... Eu não variei muitos exercícios, malta. Isto é basicamente uma base. Vocês têm muitos exercícios que podem ir fazendo e variando. Eu meti aqui uma base que é do músculo que quer que vocês trabalhem, o que eu acho mais ótimo. Temos o wide grip pull down outra vez. Adicionamos mais um de costas, porque costas é um grupo grande e é preciso estimular. E o dorsal é basicamente duas vezes o peito. Por isso, só esse, vocês já estão a perceber o que é a chiqueira. Temos wide grip pull down uma remada de cima, temos uma remada unilateral, ok? E temos uma remada pega-pernoada para trabalhar mais o miúlo. Ou seja, duas exercícios de dorsal, um para o miúlo das costas. Porque, na minha opinião, vocês têm que sempre meter muito mais treino de dorsal do que miúlo. Mas isto depende da pessoa. Vou-vos dar um bom exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade em ganhar densidade. Ou seja, aquele detalhe nas coxas parece que vai sair o músculo para fora. Nas coxas muito de profundidade. Mas há outras pessoas que não têm tanta densidade. E têm mais largueira. Eu sou o contrário. Tenho mais densidade e tenho pouca largueira. Por isso, eu tenho que me focar mais no dorsal e menos no miúlo. Vocês podem ser o contrário. Adequem à vossa estrutura, ao vosso corpo, ok? Temos, ok, mantemos os exercícios de peito. Os exercícios de peito. Para mim, o peito não é para fazer sete exercícios, como já veem alguns fazerem. Mais que pernas. Duas a três exercícios é mais suficiente. Temos aqui, outra vez, o doutor de médio, lateral raises. Podem fazer com cobs, com halteiros, na máquina, com variante. E temos o reverse pack day, que também é um exercício mais focado para o posterior. Porquê que eu coloquei aqui o posterior? Porque, normalmente, é um músculo que, para trabalhar nas costas, para o inciente é suficiente, mas o intermedio já tem que ir lá focá-lo, ok? Porque é um grupo só que eu vejo muito em déficit de muitas pessoas. Por isso é que eu meti aqui. E é, normalmente, algo que eu costumo adicionar aos meus clientes para, sobretudo, os intermedios, ok? E temos aqui, também, um exercício para abdominares, como está na parte de cima, não é? A parte de lower temos, começamos com um leg curl, um exercício de isolamento. Outro exercício, que é femoral, não é? Temos outro exercício de isolamento, que é a leg extension, mais para o quadrista. Porquê que eu meto estes dois de isolamento primeiro? Porque, na minha opinião, não devemos começar com os exercícios compostos logo, ok? Porquê? Porque o intermedio já vai pegar um pedacinho de carga, precisa das articulações um pedacinho mais quentes. E os músculos com um pedacinho de pump. E o que acontece? Os exercícios isoladores, normalmente, levam menos carga, são mais bem executados, não são tão violentos para as articulações. E já metem ali as articulações quentes, o joelho, nomeadamente aqui, e pump no femoral e no quadrista, para ajudar a vocês sentirem melhor estes grupos musculares nos exercícios compostos que vêm a seguir. Que é agachamentos livres, axe cut, machine squat, que é, para mim, o exercício de agachamento, é o power, o centro core do treino, ok? É aqui que a gente mete carga, é aqui que a gente tem o nosso exercício de progressão de carga, e, como vocês têm aqui, as variações que podem introduzir. A seguir, acabam normalmente os treinos com um exercício médio, não é tão isolador, mas também não é composto assim, por, like press, por exemplo, para mais treino metabólico, ou seja, mais reps, com técnicas de alta densidade, tipo drops, coisas assim, ok? E terminamos com gemes, mas isso, pronto, não é? A nível de progressão é a mesma coisa, se focar na progressão de carga, o intermed, como já tem conhecimentos a nível técnica, a base está construída, a técnica, a amplitude, que eu já falei, já está construída, ele pode se focar mais na progressão de cargas, ok? Tentar progredir mais na carga, trabalhar, como eu vos disse, em rep ranges, em intervalos de reps muito mais baixos, tipo 7, 6 reps no mínimo, a 12 reps, ou seja, depois de historiarem a progressão de carga no exercício e de reps, sobem o volume e trabalham dentro do volume que eu vos disse, de 8 a 15 reps, podem adicionar mais tarde exercícios mais isoladores para bíceps e tríceps, porque vocês, como veem aqui na estrutura do Natal, eu não adicionei ainda bíceps e tríceps, porque eu ainda acho que o intermédio não precisa de trabalho direto no bíceps e tríceps, e isto é muito debatido, ok? E sinceramente, acho que é só para bodybuilder, porque, e para quem tem déficit a nível de bíceps e tríceps, é que se deve meter treino mesmo específico, se não, tu consegues um bom desenvolvimento de bíceps e tríceps apenas com trabalho em direto, e às vezes o trabalho direto cria lesões e tendinites, e eu digo-vos, por experiência, foi quando eu adicionei mais treino direto ao bíceps e tríceps que tive lesões, ok? E para regredecer os 11, é literalmente retir o trabalho direto e fique bom, ok? Por isso, vocês podem, se vocês tiverem um déficit, adicionar bíceps e tríceps, um exercício bíceps e tríceps, mas tenham sempre em consideração que isso vai aumentar o volume total do vosso treino e mexer com a vossa recuperação, por isso tenham atenção a esse muito volume de treino, que para o qual vocês não conseguem recuperar, vai ser contraproducente, ok? Ok, meus queridos, vamos então para os avançados. Para mim, avançado é com mais de 3 a 4 anos de treino, de treino contínuo e de boa qualidade, porque, e vamos falarmos assim sobre isto, há pessoal que treinar há 10 anos e ainda sabe treinar, parece um iniciante, por isso isto é muito subjetivo. O que é que um avançado precisa? Normalmente, um avançado precisa é de mais intensidade. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, o estímulo, a magnitude do estímulo por cada série de trabalho tem que ser maior. Normalmente o avançado já precisa de ir sempre à falha em todas as séries de trabalho. Há quem reflete isto, há quem diga que não, há quem diga que sim. Eu, na minha opinião, pela minha experiência, um guaje avançado tem que ir à falha. E, se não for à falha, não é série de trabalho. Na minha opinião, a nível de volume, é que a gente atinge o teto de volume. A malte podia dizer, ah, ele precisa de mais volume. Claro que precisa muito assim de mais volume, mas, essencialmente, um avançado precisa de periodizar volume. Ou seja, precisamos de volume ondulatório. Ou seja, começar com pouco, porque um avançado consegue ter bastante bom progresso com muito pouco volume. Eu já fiz muito, e vejo muitos meus clientes a fazer excelente progresso com uma série de trabalho, um bocado de exercício. Adoro a nietz, heavy duty style. E já vi a fazer com alto volume. Por isso, na minha opinião, o segredo é ondular. Começar com baixo, subindo, subindo, subindo até o máximo, estoura o limite de recuperação, faz the load, volta para baixo. Mas depois já vamos falar sobre isto. A nível de divisão, o que eu acho mais ideal, claro que isto pode variar de pessoa para pessoa, e para mim, isto é o mais geral, o que funciona mais para toda a gente, é o push, pull, legs. Como é que se pode fazer isso? Pode-se fazer push, pull, legs, descansa, repete, que é o mais agressivo, e isso já vai dar sete treinos por semana. Podem fazer push, pull, descansa, legs, descansa. Por exemplo, se há alguém que precise de um descanso entre os dois primeiros treinos para o treino de pernas, também podem fazer outra variação. Para melhorar um certo grupo muscular, por exemplo, se vocês querem melhorar pé e homens, o push, podem fazer push, pull, legs, descansa, push, outra vez. Descansa, repete tudo de novo. Entendem? Isto depende muito da pessoa, depende das carências que ela tiver, e outra coisa, vocês podem não fazer também push, pull, legs, e podem fazer a vossa própria rotina de treino. Eu, por exemplo, não faço push, pull, legs, faço uma rotina exatamente determinada para as minhas carências, e o que é preciso de meter mais volume aqui, podem fazer pé e tríceps, não dêia, costas, só não dêia, podem fazer pernas e costas, pernas e ombres, como já vê, já vi, mil e uma combinações, e, apá, sinceramente, desde que resulte, é o que interessa. A nível de frequências, 4 a 6 vezes por semana, é o ideal para um avançado, e isto, a frequência de treino, dependendo da sua recuperação, estilo de vida, rotina, a nível de volume, a nível de volume, eu recomendo para avançado de 8 a 20 séries de trabalho, como eu falei no início, vocês reparam, se um avançado não deveria ter mais volume, 8 séries é efetivo, é. Porquê que baixo volume é efetivo para um avançado? Porque ele, numa série de trabalho, consegue recrutar ao máximo o seu músculo, porque ele tem muitos anos de treino, muita conexão a nível musculomente, muita capacidade a nível neural de estabelecer uma conexão com o seu músculo, tem muito mais massa muscular, logo, tem mais massa muscular, consegue senti-la melhor e recrutá-la melhor, e numa série ele consegue dar um estímulo muito mais eficaz do que, se calhar, um iniciante em trixo, ok? Por isso é que baixo volume funciona para avançados. Além disso, um avançado, às vezes, quando vem de um período de load, com pouco volume de treino, e muita recuperação, consegue dar um solto. Eu já, por muitas vezes, me aconteceu, e com clientes, voltar de uma fase de load, e fazer excelente progresso com oito, eu já fiz até progresso com quatro séries de trabalho para quadríceps, por semana. Por isso, quando é bem feito, e que vocês fazem, quando vão a uma série e há falha das falhas, com o máximo de carga que vocês conseguem, de oito a doze rapes, acreditem. Ele estimula, e ele só precisa de uma série, ok? Há quem defenda que um avançado não deve passar de uma a duas rapes a duas séries de trabalho por exercício. E vou-vos ser sinceros, eu sou dessa opinião, porque, isto porquê? Porque um avançado consegue recrutar, como eu já vos disse, e dá tudo numa série. E isso faz muita diferença a nível do sistema nervoso central. Eu sei que quando me ento, mais de quando chegares duas séries de trabalho por exercício, eu começo a ficar muito cansado a nível do sistema nervoso central. O meu cortisol sobe muito, a minha nível de recuperação desce. Então, nem falo de três séries de trabalho. Aí eu estou. Eu, no início da minha carreira, fazia quatro séries de trabalho, mas, e não ficava tão cansado. Porquê? Porque eu tenho um nível de recrutamento, um nível de eficácia por série de trabalho que tenho hoje. Ok? A nível de intensidade, isto é resumidamente, é falha. Cada série de trabalho tem que ser à falha, na minha opinião. Isto de ficar a poucas da falha e deixar reps in reserve, reps no tanque, não funciona para avançados, ok? Na minha opinião. E, sinceramente, é muito difícil para mim ficar a três da falha porque eu já pensei em tantas situações que ia à falha e levo um berro nos oveitos e dá-me um pico de adrenalina e faço-me à chink. Por isso, isso é muito, muito difícil. Para mim, é muito mais difícil ficar a três da falha do que ir à falha. A falha é prontos, é fácil, não mexes mais, não consegues fazer um movimento concentrico bem feito, é falha. Prontos. Ok, malta, temos então um exemplo aqui na tela. Temos aqui o treino, um exemplo de treino de push. Temos três exercícios para put. Como já estamos a dividir cada vez mais, como vocês já vejam, já temos três dias de treino, três divisões de grupos diferentes por cada dia. Já se pode meter mais exercícios, mais volume por grupo, ok? Porque já não temos dez exercícios. Imaginem, temos que meter três exercícios por grupo num treino só. Dá para aí quinze exercícios e isso era demais e era demasiado taxativo para o nosso sistema. Portanto, temos treinos de pátio, duas de ombros, ok? Eu ainda não meti aqui delta de anterior, porque, eu continuo a dizer, delta de anterior, pode-se colocar numa fase a posterior, ok? Mas, os movimentos de press já são estímulo suficiente. Então, se tu fazes, como temos aqui, duas pressas inclinadas, já vão bastante ao delta de anterior, ok? E temos já aqui um exercício para tríceps para terminar, porque aqui já há espaço para manter trabalho isolador a nível de tríceps, ok? Treino de pull, temos, basicamente, quatro exercícios para o dorsal e outro para o miúlo das costas e um bíceps. Como eu vou voltar a repetir, para mim o dorsal tem que ser o foco, mas isto é dependente, normalmente, na minha opinião, e o que eu vejo nos meus clientes e na maioria, é que o dorsal tem que ser o foco, não preciso de tanto exercício para o miúlo das costas, quando isto está bem trabalhado, mas isto depende de pessoa para pessoa. se tu tens necessidade de adicionar mais densidade e mais profundidade das tuas costas, podes trocar um ou dois exercícios de dorsal e meter mais exercícios de remadas que trabalhem o miúlo das costas, os trapezes, os romboides, etc. A nível de perdas temos aqui basicamente a mesma estrutura que temos para lower nos intermedios, mas eu adicionei aqui um exercício de lounges, é subir o volume e adiciono um exercício unilateral, e lounge é muito completo, trabalha glúte, trabalha quadríssimo, trabalha 5 femoral e temos também gemes, ok? Basicamente, aqui é uma estrutura normal de um treino de pernas que eu faço, é só para vos dar mais uma vez uma ideia e vocês podem ter mil e um exercício para vocês alterarem, para vocês combinarem e isso já é com vocês e para eu abordar tudo isto num vídeo e a gente deve ficar com a medida de 3 horas e estes vídeos já são longos e chatos, agora imaginem. Ok, a nível de progressão deste modelo, como é que a gente progrede para um avançado? Eu gosto de primeiro me focar na progressão de cargas e reps dentro de um certo intervalo de repetições de 8 a 12, ou seja, tente bater o máximo ou seja, mantém sempre a carga até bater 12 repetições para essa carga, quando bata as 12 repetições, suba a carga e tente novamente bater 12 repetições para essa nova carga e assim sucessivamente e para mim progredir uma semana reps ou carga é progresso, quando eu estudo o progresso a nível de cargas ou reps eu subo volume subo mais uma série de trabalho posso subir mais um exercício dependente da estrutura de treino vocês vão vendo. depois, quando a gente estuda o volume e a progressão de carga o que é que a gente faz? A gente faz um download muda toda a estrutura de treino e exercícios que não estamos a ter já progresso há muito tempo mantemos aqueles que não estamos a ter progresso que devem ser poucos no final de uma rotação de treino e começamos outra vez com essa nova esquemática de treino começamos de baixo nível de volume o mínimo possível 8 reps por grupo muscular por semana e vamos fazer todo o processo de novo subir carga subir volume etc do processo que já falei ok malta? é assim que eu gosto de fazer e é assim que eu tenho mais progresso e que eu vejo mais resultados ok? pronto malta e isto é uma maneira muito superficial de falar das coisas só para vos dar uma ideia e uma base para quem não tem qualquer ideia de como planificar no seu treino e algumas dúvidas aqui posso dar algumas bases e mais que vocês querem saber mais vocês têm que investigar e ler bastante por isso ficam já aqui com umas ideias a maioria o grande erro que eu vejo na malta é tentar é que logo os iniciantes principalmente querem num mês passar de corpo inteiro para os polegres ok? têm aqui com calma isto é a divisão e a progressão desde iniciante a avançada ideal que eu recomendo e que eu faria se fosse eu ok? era um ano de corpo inteiro que há muitas pessoas devem estar a pensar mãe um ano de corpo inteiro meu Deus mas é o ideal ok? na minha opinião e depois passar para upper and lower e terminar com um push polegres ou uma divisão de grupos e esquemática à tua escolha ok? adaptada às pessoas necessitadas pois é um trabalho de paciência que nem toda a gente tem mas é o mais indiqueto se ainda assim estás à deriva e não consegues estruturar um plano de treino e precisas de ajuda tu podes ir ao meu site eu tenho lá um plano de treino um programa de treino que é mais para avançados ok? não é tanto para intermedes e para quer dizer intermede também já pode fazer aquele programa e também tenho mais um de glúteos mais específico para mulheres um para glúteo ok? foco no glúteo também tem outros programas planos de treino e programas de treino que podes me contactar e a gente fala sobre isso podes também fazer acompanhamento online com o Magui já tens acesso a estes programas de treino e são todos períodos edes e não preciso pensar é só executar ok? bem meus queridos foi mais um vídeo espero que vos tenha ajudado e se vocês terão uma mínima dúvida já para mim já fico afiliado e valeu este vídeo já sabem subscrevam o canal acompanhem aqui o trabalho que eu agradeço e para mim é muito gratificante ver os vossos comentários se for alguma pergunta me deixem nos comentários subscrevam o canal deixem o vosso like vocês já sabem isso ainda ok? abraços e abrajos e a gente vê-se e aí e aí